Está começando Soltos na cultura, natureza, esportes e movimento Com Dudu Martins Salve galera, bem-vindo ao programa Soltos desta quinta-feira Hoje nosso assunto é artes marciais E a gente apresenta aqui no programa Soltos Diego Barbosa, sócio e lutador da Team Nogueira Joinville E também Lucas Fonseca Ele que é o lutador de Jiu-Jitsu É responsável pelas categorias de Jiu-Jitsu na Team Nogueira E também vai fazer sua estreia no MMA no próximo final de semana Tudo isso você confere agora aqui no Soltos E eu estou recebendo hoje Diego Barbosa Ele que é atleta e sócio da Team Nogueira Joinville Academia de Artes Marciais E também Lucas Fonseca Que é o professor de Jiu-Jitsu É responsável pela área de Jiu-Jitsu E também é atleta de MMA Fará sua estreia no MMA na próxima semana A gente vai falar mais sobre isso Sobre essa estreia do Lucas Mas antes a Team Nogueira está com programação também Inclusive Joinville tem recebido vários seminários Com atletas com expressão internacional Até a Grace Barra trouxe o Cristiano Marcelo do Jiu-Jitsu Foi um sucesso o evento Vocês trouxeram agora a Team Nogueira Trouxe a Duda Jankovic E tem mais programação pela frente Quem está para vir para Joinville também Para compartilhar sua experiência com os alunos da Team Nogueira Bom, acho que esse é um outro diferencial que a Team Nogueira oferece para a galera Tu está treinando ali na Team Nogueira De repente aparece alguém ali Mas ele já veio para cá o Maldonado Eu já veio duas vezes para cá O Rogério e o Rodrigo O Maldonado que é o atleta que vai lutar o UFC Jaraguata Eu acho que foi fechada a luta dele já Porque ele está lutando aqui em Jaraguá também O Fábio Eu vou até ligar para ele depois Vou confirmar com ele Para passar essa informação para vocês depois Então o Fábio já esteve aqui algumas vezes O Fábio Maldonado O Rodrigo e o Rogério O Minotauro e o Minotauro Já vieram para cá diversas vezes aqui Já treinaram com a gente inclusive O professor Lucas também estava no treino A Duda Yankovic já esteve aqui Então sempre está vindo alguém diferente O Edgar Castaldelli já esteve aqui em outra oportunidade também Dessa vez ele está vindo A gente vai fazer um seminário aberto Para outras academias também Eu já conversei com alguns professores de outras equipes também A Team Nogueira tem as portas abertas para todo mundo O Edgar Castaldelli está vindo para cá dia 30 de março 30 de março? 30 de março A gente vai fazer dois horários Vão ter dois seminários na parte da manhã e na parte da tarde Ele é o que? É Jiu-Jitsu a especialidade? O Edgar Castaldelli é graduado em várias artes Ele é um lutador completo Ele é um dos braços direitos do Rodrigo Do Rodrigo Minotauro no Rio de Janeiro É uma das peças chaves no auxílio de treinamento do Rodrigo Em preparação para as lutas O Edgar é faixa pedro de Taekwondo Ele é faixa pedro de Jiu-Jitsu Já é antigo Ele é atleta profissional de boxe Ele já foi campeão de vários torneios de boxe Campeão estadual Paulista de boxe Já foi várias vezes campeão E essa experiência que ele tem ao longo dos anos É o diferencial do Edgar Ele tem muita experiência dentro do octógono Que no treinamento do MMA Ele é muito complexo Ele tem um trabalho de grade Que é diferente Ele tem um trabalho de chão Tem esse trabalho A pessoa que luta MMA Ele tem que saber misturar o que é bom Para a parte em pé dele O boxe, o maitai Com o Jiu-Jitsu e com o Wrestling Que é a parte de queda E a parte de chão também Então ele tem que ter uma visão completa E esse é o diferencial do Edgar Isso para o Lucas vai ser uma mão na roda Um cara desse vindo para cá Lucas, você que está começando nessa linha agora do MMA Com certeza Ter um lutador como o Edgar Para acompanhar nossos treinamentos E passar a experiência dele É essencial A Tina Nogueira Na verdade nesse aspecto É diferenciada no Brasil Poucas academias Poucas equipes Têm tantos atletas Assim de alto nível Para poder fazer uma preparação As lutas de MMA Elas tem que ser num octagon Que se chama Ou ela pode ser num ringue normal? Não, os eventos Aqui no Brasil Eles usam o octagon Para fazer os eventos de MMA Em função do UFC Que é um octagon Nos Estados Unidos O único evento que pode usar O octagon é o UFC Porque eles patentearam Não sei como é que funciona a lei Nos Estados Unidos Mas de qualquer maneira Nenhum pode usar Outros eventos usam ringue Alguns eventos usam ringue O Pride usava o ringue Tem o Jogo Fight Que usa uma arenda redonda Que não é um octagon O próprio Strike Force Nos Estados Unidos Era um hexagon Então a ideia do MMA É você fazer um cage Com um grade em volta Não precisa ser necessariamente Um octagon E nessa luta que você vai disputar É um octagon Nessa luta que eu vou disputar É um octagon E como é que está a tua preparação Como é que está a tua cabeça É diferente se preparar para uma luta De MMA do que você se prepara Não a parte técnica Mas a parte psicológica Até por ser uma estreia Como é que você está se preparando Para essa estreia A expectativa é a melhor possível Eu estou tentando me manter forte Preparado É diferente um pouco Porque eu nunca lutei MMA Então eu estou Tipo, quando eu estava no Jiu Jitsu Era mais a parte do chão mesmo Ali já tem uma parte de soco De chute De derrubada, de grade Tem a parte de preparação física mesmo Para você aguentar Lutar a luta inteira Sem sentir São três rounds São três rounds de cinco minutos Três e cinco Então a preparação é bem diferente A preparação física é mais ou menos parecida E a questão de estudar o adversário O seu adversário Você já viu algum vídeo Você tem informações dele também Ou você vai resolver na hora O que vai fazer Eu não sei o nome do meu adversário Mas eu sei que ele é oriundo do Mai Tai Ele é A Marte Mãe dele é no Mai Tai Então ele vai ser perigoso Na parte de trocação E eu vou botar ele para baixo E eu vou finalizar ele Esse é o objetivo Ali na Team Nogueira O Mai Tai está sob responsabilidade de quem? O Mai Tai O coordenador técnico do Mai Tai É o professor Eric Guimarães Que vai lutar também dia 23 Lá no Pará Pelo cinturão do Ironman Que é um evento grande Que tem lá Bastante grande no norte É um dos principais eventos Que tem no norte do país Ele vai lutar pelo cinturão até 57 O Sr. Eric Guimarães Ele é oriundo do Mai Tai também Tem no Jiu Jitsu também Ele melhorou bastante o chão aqui com a gente Então o Mai Tai tem uma modalidade muito bacana A gente está muito forte no Mai Tai nosso A parte comercial dele Os treinos duplos O Sr. Eric tem alcançado bastante também Tendo um funcional bastante bom Faz o pessoal suar Não tem legal Então... E é uma junção, né? Porque o Lucas passa para o Eric O que ele tem de melhor no Jiu Jitsu O Eric passa para o Lucas O que ele tem de melhor no Mai Tai O Anivaldo ajuda todo mundo no boxe Eu acho que o Anivaldo não tem intenção de lutar MMA Ou tem também? Olha, eu já dei uma cantada no professor Anivaldo já Ele demonstrou um pouco de interesse, né? Falou que tem que começar a gravar o chão dele Então assim... Esse que é a jogada legal do MMA O que é o MMA? Essa mistura de arte marcial Então o MMA veio do extinto vale-puro Que não tinha regra, não tinha naga Antigamente as lutas eram o quê? O Dudu era do judô Eu era do Muay Thai E o Lucas era do Jiu Jitsu Vou fazer um campeonato e ver qual das três lutas que é melhor Hoje em dia não tem mais isso Minha modalidade é melhor Hoje em dia está tudo misturado Por conta disso ficou uma coisa tão comercial Se foi separado por peso Hoje em dia tem uma regra Então... Tem uma lei que a gente tem que seguir Tem que seguir ali dentro Então isso que torna o jogo tão interessante A gente não tem que saber lutar Uma modalidade tão bem É uma mistura Tem que jogar com a regra Hoje em dia tem muita regra A condição física, psicológica Tudo isso aí Fui muito na outra Ô Diego Falando um pouquinho agora Mais a nível internacional Falando de UFC Jaraguá do Sul vai receber Um evento que é o maior do mundo De artes marciais E tem oito brasileiros confirmados Entre eles o próprio Fábio Maldonado A galera da Team Nogueira Vai em peso? Alguém vai conseguir ser corner Do Fábio Maldonado Para ficar pertinho lá da luta? Não Quando a pessoa vai lutar no UFC Ele já tem o camp dele preparado já Todos os profissionais dele Que já estão treinando com ele Esses profissionais vão estar Entrando junto com ele no corner O Fábio eu ainda não sei Ele está fazendo a preparação física dele E a preparação técnica Dentro da Team Nogueira Rio Ele provavelmente vem aí com o Everaldo Que é o professor de MMA O Lucas teve o prazer De treinar com eles lá No Rio de Janeiro Provavelmente ele vem com o Everaldo E com todo mundo lá do Rio de Janeiro Aqui com todo mundo que cuidou da parte técnica dele Até por conta de já ter essa experiência Ele já conheceu o Fábio O Fábio provavelmente vai estar passando por aqui de novo Ele teve a oportunidade de entrevistar ele já há uma vez Muito gente boa E se a gente traz ele aqui no programa Então vai ser esse evento dia 18 de maio Já confirmado em Jaraguá do Sul É a luta principal do Vitor Belfort Contra o Luke Hookho Que era o ex-campeão O atual campeão do instinto Strike Force Dos médios Essa é uma luta bastante dura pro Vitor O Vitor tá vendo numa sequência de vitória muito boa Vamos ver se ele consegue outra oportunidade pelo cinturão Ele vai lutar com o Anderson da nossa equipe Ou então com o John Jones Óbvio que a gente torce pra lutar com o John Jones Para não ver dois brasileiros lutando É sempre legal ver um brasileiro ganhando o americano E o John Jones que já quase perdeu pro Vitor Quer dizer Ele teve uma oportunidade naquela pegada do braço ali Mas acabou O que aconteceu ali naquele momento? Tem uma explicação pra aquilo? Ele achou que tava ganho já e não apertou de verdade? A explicação é a seguinte No nível que eles estão ninguém vai bater Esse que é Acho que isso que ele prova O John Jones mesmo saiu com uma tala no braço dele Depois da luta não machucou o braço realmente Se fosse dependendo das condições psicológicas do atleta Outro atleta teria batido ali Mas o John Jones falou que ele não ia bater por nada Ele já tava quebrou o braço dele Ele não ia bater Então o Vitor teve uma oportunidade muito boa na luta O John Jones fez a fila lá já da categoria dele Todo mundo que ele poderia ganhar ele ganhou Então o Vitor, acho que é muito interessante a luta do Vitor Eu espero ver que agora o Machida tá bastante perto também De chegar no cinturão Espero que o Machida ganhe uma chance agora também Então o Rogério também tá com um pezinho ali perto do cinturão também O Rogério Minotoro Depois da luta dele com o Rachida Evans Ele ganhou de um dos top da categoria O Rachida é entre os cinco melhores da categoria deles O Rogério ganhou dele Então espero ver o Rogério indo pro cinturão aí Na verdade contra o John Jones Vai ser muito bacana ver o Tim Nogueira ali Pegando mais no cinturão Espero também que o Pezão pegue o cinturão dos pesados Agora porque o Velasco já tá fechado a luta Então daqui a pouco a gente tá com três cinturões nossos Da Tim Nogueira no UFC Legal, a Tim Nogueira que tá crescendo bastante E cada evento do UFC a gente vê bandeiras da Tim Nogueira Vê o pessoal entrando uniformizado Essa marca tá cada vez mais forte E que pra vocês aqui localmente é uma beleza, né Diego? É, até falando nisso a gente vai tá em peso Respondo a tua pergunta a gente vai tá em peso no UFC dia 18 de maio A gente vai tá saindo em excursão ali com vários ônibus E aí galera que quiser junto com a gente Vai dar uma ligadinha ou procurar a nossa academia e passar lá A gente vai tá saindo com alguns ônibus daqui de Joinville Tem uma ideia de valor de ingressos já? Já tá vendo os ingressos? Dudu, eu não tenho nem noção ainda de ingressos Ainda não tá aberto ainda os ingressos, né? Quando abre o jogo dá até um toque pra galera Tenta pegar o primeiro lote que é sempre mais barato É vendido sempre muito rápido Geralmente eles dão prioridade pros clientes do HSDC Ou então no site do HSDC Mas tem que ficar ligado Qualquer hora entra Se o primeiro lote já é colocado à venda E sai muito rápido É um bom pessoal ficar ligado Porque assim que puder já tá comprando o seu ingresso pra garantir Com certeza vai lutar o UFC aqui em geral Ah, vai lutar e não é um ginásio tão grande assim Então deve vir gente de todos os lugares aí Até de São Paulo com certeza vem gente assistir esse UFC Tem lutas boas aí É, o card é muito bom, né? Tem o Paulo Thiago, vai ter o próprio Vitor, né? Que é a luta principal Tem o Paulo Thiago, vai ter o Fabinho da nossa equipe O Fabio Baldo Nago Então vai ter o Marcelo Anduba também tá fechado Então tem o Jacaré também O Ronaldo Jacaré que é um atleta brasileiro também É um atleta top Tinha um cinturão de Strikeforce também Tá vindo agora pro UFC Então vai ser muito legal esse UFC É um card muito bom Tem alguém da Joinville Tem alguém de vocês ali Que tem essa... Que almeja Em breve tá lutando no UFC também? Todo mundo Todo mundo É... Essa é o... Esse é o objetivo de todo o atleta Tá buscando o maior evento Que tem do seu esporte Do seu segmento Hoje o UFC é o maior evento De lutas hoje O UFC em segundo lugar É o operador também É um evento bastante interessante Mas com certeza Todo mundo quer estar no UFC Quer estar lutando com os melhores Todo atleta Além de ser o ganha-fondo Ele tem o próprio... Ele é o média, tá? Entre os melhores Tá lutando com os melhores Tá competindo com os melhores Então esse é o... Acho que é o objetivo Diego Barbosa Atleta e sócio da Team Nogueira Joinville E Lucas Fonseca Que é professor de Jiu-Jitsu E também Além de atleta de Jiu-Jitsu É atleta de MMA A gente falou bastante aqui De competições Falou do esporte Num alto nível Assim, num rendimento Né? No seu máximo Mas a proposta É... Que eu acho que até É interessante que a gente fique claro Deixe claro aqui Pro nosso ouvinte Não pensar Eu não vou mandar meu filho pra lá Porque vai acabar se machucando Vai... Eu não vou fazer Né? Porque às vezes uma senhora Até que tá nos escutando aqui Teria vontade de fazer um boxe Talvez pra dar uma... Tem como Uma pessoa hoje de 60 anos Que tá parada aí É... Resolve voltar a fazer alguma coisa E pode escolher as artes marciais Com segurança Pra fazer uma... Pra ser o seu esporte preferido? Ô Edu, eu acho muito interessante Essa tua pergunta aí Eu vou te contar uma história Da minha casa Que... Como funcionava a minha casa Quando eu era criança Comecei a me profissionalizar Com 16 anos Comecei a lutar Então minha mãe me levou Pra escutar várias vezes Porque querendo ou não Todo esporte em alto rendimento Causa lesão Isso não é só luta Mas você já buscava esse alto rendimento Já buscava Eu já tava lutando profissionalmente Com 16 anos Então... Estiramento muscular Né... Foi uma série de lesões Então meu pai e minha mãe Não gostavam de luta Em casa... A minha mãe não era fã Hoje na Tinogueira Minha mãe treina Muay Thai Uma das 8 horas da manhã Então... Isso prova que o Muay Thai Hoje é o que? Minha mãe já é uma senhora Né... Então... Uma jovem senhora Vai me matar depois Mas o que acontece Hoje o treinamento é voltado Pro público comum É pra pessoas que não querem Buscar o alto rendimento A Tinogueira É pro público comercial É pra quem quer ir lá Pra sua camiseta Pra conversar Pra fazer um treinamento Buscando através das lutas Fazer um treinamento funcional Pra melhorar o condicionamento O aumento físico O que a gente tá vendendo Na Tinogueira hoje É uma mudança cultural É um estilo de vida A pessoa que tá indo lá Tá treinando Sendo camiseta Melhorando o condicionamento físico Perdendo o excesso de peso Melhorando funções cognitivas Tá sempre... Tá trabalhando o seu lado social Porque a nossa academia É uma academia Que tem um ambiente familiar Até pela quantidade de crianças Que a gente trabalha lá dentro Pelo tipo de serviço Que a gente vende Então... O diferencial da Tinogueira Hoje é isso aí É o público comercial Que a gente é o médio A gente falou Da nossa parte competitiva Até agora Que são 10, 12 pessoas Que a gente tem ali Dentro da Tinogueira Que competem Que são as referências Que acabam puxando também Os alunos Quem treina ali Pra alto rendimento Quem tá participando sempre Do treino é o Natan Que já treina em luta MMA É eu, o professor Lucas O meu sócio Estopa também Que já é muito antigo Nas lutas Então é o pessoal O Alessandro Lenhador O Lenhador Pra quem conhece Então... Mas esse é menos de 7% Da quantidade de clientes Que a gente tem na Tinogueira A Tinogueira se destaca Pelo trabalho pra criança Pelo trabalho com a mulher E pelo próprio homem Pelo empresário Advogado Médico O comerciante Ou o vendedor Quem quer que seja Que queira treinar Na Tinogueira Tem oportunidade de entrar lá Não vai sair quebrado Não vai quebrar a mão Num treino pesado Que no caso Em outra academia O público Como treina com o atleta O atleta Ele tá buscando alto rendimento Ele tá buscando O gás Forçar ao máximo O próprio corpo dele Por conta do treinamento dele A gente não vê tudo Os atletas treinam horários separados O público comercial Não vê a gente treinando O M&A Então a gente não treina O M&A Com o público comercial Então esse é totalmente Diferencial da Tinogueira Tu pode chegar Do treinar lá E sair da Tinogueira E poder vir aqui Falar aqui no microfone Todos os teus ganhos da boca Tranquilo Lucas Você é atleta de jiu-jitsu Vai disputar um M&A E tem hoje uma estrutura Que te propicia isso Tem uma estrutura Que te privilegia Pra se tornar um grande atleta De M&A também Você imaginava lá atrás Em algum momento Se tornar isso Isso já é algo Que você vinha pensando Ou é alguma coisa Que surgiu de uma hora pra outra Graças a essa oportunidade Que a Tinogueira te deu Como eu falei antes Eu comecei a praticar jiu-jitsu Com 15 anos Na época que eu comecei A praticar jiu-jitsu Eu acho que Se não me engano O Royce tinha recém vencido O segundo UFC Segundo UFC 2 A segunda edição Que existiu do UFC E o Royce é o do jiu-jitsu Ele lutava de kimono E finalizava seus adversários Que eram bem maiores Naquela época Não tinha diferença de peso Isso me fez me aproximar Ainda mais do jiu-jitsu E querer Como é que eu vou ver Um cara que pratica O meu esporte Vencendo Um evento mundial Daquilo Um evento Que eu não vou querer fazer Então Desde que eu comecei A praticar jiu-jitsu Eu sempre pensei Em lutar MMA Eu sempre pensei Em lutar MMA Lógico Eu não comecei A lutar MMA Com 15 anos Eu fui praticando jiu-jitsu Me envolvi no jiu-jitsu E eu sempre tive Essa vontade De lutar MMA Só que Aqui em Joinville A gente não tinha Uma academia Ou algo parecido Uma estrutura Assim Para mim Para mim poder lutar MMA Eu sempre tive Uma equipe de jiu-jitsu Boa Sempre tive Um jiu-jitsu bom Mas eu não tinha Aquilo que eu precisava Para lutar MMA Até quando O Diego Veio falar comigo Para a gente trabalhar Junto Esse foi uma das coisas Assim que mais Me incentivou A vir trabalhar Junto com ele Porque Eu queria Uma estrutura de MMA E como a gente Que Joinville Tinha Mas não era Aquela estrutura Tudo que eu quero fazer Eu quero fazer bem feito Então Eu não quero Dar uma aula de jiu-jitsu Mais ou menos Eu não quero ser Um lutador de jiu-jitsu Mais ou menos Então eu não tinha Entrado no MMA ainda Porque eu não queria Ser um lutador de MMA Mais ou menos Então Como eu tenho Uma estrutura Para ser um bom lutador Agora Agora eu vou ingressar Na carreira Do MMA Tomar naquilo tudo certo Então parabenizar Por esse trabalho Que vocês estão fazendo Aqui em Joinville E desejar todo o sucesso Do mundo Nessa jornada Que só está começando Valeu Dudu Eu agradeço Todo mundo Que está ouvindo A audiência Que está ouvindo o Dudu Dudu Obrigadão Pela oportunidade De a gente estar aqui Conversando mais uma vez Para a gente É sempre um prazer Estar aqui É sempre muito legal Estou ouvindo o teu programa Eu sou muito fã Do teu programa Por essa força Que tu dá para todo mundo Que pratica esporte Muito legal Então valeu Dudu Muito obrigado Muito obrigado A audiência A galera que está ouvindo A galera que ligou Valeu galera Muito obrigado Lucas Obrigado também Você debutando aqui No programa Sotos Com certeza voltará mais vezes Para contar suas histórias Contar suas vitórias E boa sorte na sua estreia do MMA Mais uma vez Obrigado Por ter cedido o espaço Para a gente Divulgar o nosso trabalho Espero voltar aqui mais vezes Espero voltar Muitas vezes Vitorioso Maravilha Com certeza Esse é Lucas Fonseca Da Tim Nogueira E também o Diego Barbosa Agradecendo a todos Os nossos ouvintes Aos nossos patrocinadores Ao Pilates da Academia One Ao Ismânia Restaurante E ao Maga Tattoo Shop Que é patrocinador Do Sotos na FM Eu me despeço Desejando a todos vocês Um excelente final de semana Na próxima quinta Tem mais Sotos Tem mais movimento Aqui na Rádio Cultura Um grande abraço E até lá E até lá